Foi amor quando seus olhos se encontraram Foi amor quando falaram sem falar Foi amor quando por fim se aproximaram Foi amor quando saíram pra jantar Foi amor quando ele disse o que sentia Foi amor quando ela disse eu vou pensar Foi amor quando ele disse o que pensava Amor bonito foi aquele amor Foi amor quando os serenos namoraram Foi amor quando a certeza os envolveu Foi amor quando ela disse que era dele Foi amor quando ele disse eu sou seu Foi amor quando avisaram seus amigos Foi amor quando ela disse eu vou casar Foi amor quando as famílias se abraçavam Amor bonito foi aquele amor Foi amor aquela tarde na igrejinha Foi amor aquele sim naquele altar Foi amor aquele choro de alegria Foi amor aquela paz e aquele lar Foi amor a cada filho que nascia Foi amor quando cresciam sem parar Foi amor quando também eles amaram Amor bonito foi aquele amor Foi amor quando felizes festejaram Foi amor aquela dor que machucou Foi amor as quatro vezes que brigaram Foi amor quando a ternura perdoou Foi amor quando os cabelos branquearam Foi amor quando a idade enfim chegou Foi amor quando chegaram vitoriosos Amor bonito foi aquele amor Foi amor quando a ternura perdoou 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 A CIDADE NO BRASIL